Aleluia! Ontem à noite nós estivemos até com um grupo aqui da nossa igreja na freguesia lá na igreja filial de Parque Paulista inaugurando o novo salão de culto um lugar que ficou com 12 metros de largura por 20 de profundidade um galpão animado e estivemos ali dali nós saímos para a cidade Bica, chegamos em Bica uma hora da manhã e nove horas fomos para a igreja filial lá na cidade de Guarará e tivemos ali o batismo de 12 novos candidatos 12 pessoas e alguns obreiros foram consagrados para servirem ali como diáconos, presbíteros que benção, não é? e saímos dali uma hora, chegamos aqui às quatro e estamos aqui louvando a Deus como é bom servir ao Senhor e um texto irmãos, ele está no meu coração, desde hoje cedo eu estava olhando para esse texto que está em Atos 16 e pensando o seguinte que as nossas atitudes determinam as nossas vitórias ou as nossas derrotas as nossas atitudes atitudes tem a ver com iniciativa tem a ver com temperamento tem a ver com o momento não é? atitudes passos que damos ações que fazemos num momento difícil num momento alegre num momento em que somos surpreendidos e é nessa hora que as nossas atitudes vão determinar vitórias ou derrotas por que que eu estou dizendo isso? porque isso é um fato isso é uma realidade quantas pessoas já tiveram oportunidade de num momento da sua vida tomar uma atitude certa e tomar uma atitude errada quantas pessoas tiveram oportunidade de talvez naquela hora dizer sim e dizer não não é? são atitudes que tomamos por palavras por atos por de alguma forma manifestarmos que queremos ou não aceitamos ou não aquilo que está diante de nós o texto de atos 16 ele nos leva a pensar assim e a ponderar sobre isto eu estava lendo isso e pensando comigo meu Deus eu não sei qual seria a minha atitude mas eu quero começar no verso 9 eu acredito que dá tempo até meia noite dá no verso 9 diz o seguinte Paulo teve uma visão de noite ele teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia ele rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos excelente visão ele está orando pedindo uma direção Deus dá pela manhã procuramos partir para a Macedônia concluindo que o senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho maravilha estamos indo na direção certa não está bom assim na direção certa navegando de troas fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Anápolis e dali para Filipos que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia é uma colônia estivemos alguns dias nessa cidade maravilha tudo está dando certo a visão da noite o navio pela manhã o caminho percorrido a chegada em Filipos maravilha no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio onde julgávamos ter lugar para oração assentando nos falamos as mulheres que ali se juntaram e aí uma mulher chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira que servia a Deus nos ouvia o senhor lhe abriu o coração e aí o verso 15 ela foi batizada com a sua casa e nos rogou dizendo se haver julgado que eu seja fiel ao senhor entrar em minha casa e ficar ali nos constrangeu a isso irmãos que coisa linda Paulo na direção de Deus não é tão bom quanto isso acontece conosco é ou não é você está orando buscando de Deus uma direção para a sua vida e aí naquela noite você tem um sonho você acorda pela manhã com aquele sonho na mente meu Deus que sonho e aí quando você sai de casa o transporte já está à sua espera você diz meu Deus não é possível sonho está se tornando realidade meu Deus é pra mim é nessa que eu vou e aí você vai foi assim que aconteceu com Paulo até agora irmãos está tudo correndo muito bem Paulo chegou na primeira cidade da Macedônia filipos cheguei graças a Deus que benção que viagem tranquila aqui não diz que teve vento contrário aqui não diz que furou pneu de carro que nada sabe aquela viagem abençoada você já fez uma viagem abençoada tranquila aí chegou maravilha e pra completar e pra completar lá na beira do rio encontra mulheres e fala pra elas e a Lídia não é animada aceita Cristo é batizada constrange Paulo aí pra sua casa e pronto é tudo que eu quero tá confirmado o que Deus quer pra minha vida tudo que Deus falou revelou é isso aí é isso aí que graças a Deus que maravilha irmão não é diferente comigo e com você sabia disso em determinados momentos da nossa vida tudo corre muito bem tudo caminha muito bem assim como Paulo ele caminha na direção certa debaixo da benção de Deus tudo dá certo você perguntar se aí Paulo como é que está até agora irmão só benção só vitória tenho nada que reclamar olha o que eu sonhei aconteceu Deus está fazendo é isso mesmo eu estou feliz com meu Deus eu estou muito alegre olha eu já falei até com meu companheiro de viagem quando a gente voltar a Jerusalém nós vamos dar um culto de ação de graça por essa viagem porque essa viagem é nota 10 benção pura eu estou feliz da vida estou feliz da vida aí no verso 16 a Bíblia diz que ele indo para a oração sai ou encontra uma jovem que tinha espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores era um espírito de adivinhação e esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias eu acredito que no primeiro dia Paulo falou assim meu Deus essa mulher atribulada aí falando essas coisas deixa eu lá até aqui nos ajudou o Senhor eu estou feliz da vida a igreja na casa da irmã Lídia é uma benção Deus fez prosperar o nosso caminho eu não tenho nada que reclamar está entendendo está entendendo não está você vai entender você vai entender aí começa uma mulher a dizer oh esses homens aí são servos do Deus Altíssimo esse povo aí é uma benção aí Paulo se perturba Paulo diz não é possível não é normal mas a viagem foi boa chegada foi excelente Deus abriu as portas está tudo muito bem a igreja na irmã Lídia é uma maravilha só que tem uma coisinha que vem atrás tem uma coisa que vem atrás e exatamente essas coisas irmãos que sucedem a mim e sucedem a você também quando tudo parece calmaria quando tudo parece bem quando tudo parece tranquilo alguma coisa sucede e acontece o primeiro dia o segundo dia o terceiro dia sei lá quinto dia décimo dia ai ai Jesus Paulo ficou perturbado quem é que não se perturba Paulo se perturbou com aquilo falou meu Deus do céu não é possível eu não aguento mais essa mulher falando que somos servos do Deus Altíssimo isso é um espírito maligno isso ai só ta perturbando a gente eu vou repreender eu posso acreditar que o Silas o companheiro dele algumas vezes eu falo Paulo calma Paulo sossega é assim mesmo da atenção não esquenta a cabeça não mas aquela coisinha sabe irmãos presta atenção só aqui ó ela seguia Paulo e dizia assim ó estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e o que que tem de errado dizer isso eles não eram servos do Deus Altíssimo era ou não era tá aí servos do Deus Altíssimo era pra Paulo dizer assim amém tudo bem tô feliz obrigado não era nada demais era uma coisinha significante que não sabe não ofendia servos do Deus o que que ofende isso nada só que isso aconteceu por muitos dias e trouxe perturbação e a gente lê essas coisas na Bíblia e fica imaginando que isso não acontece conosco não é a gente lê na Bíblia fala puxa vida interessante isso aqui mas isso não acontece comigo não graças a Deus eu tô vacinado eu tô vermifugado eu tô tudo tem direito sou lavado enfim tá rindo irmã Bete não é mas acontece são coisinhas que não parecem nada a nossa vida ela é perturbada por coisas que não parecem nada o inimigo ele é astuto ele é sagaz entendeu se ele chegasse pra Paulo e fizesse o contrário fosse agredi-los fosse sei lá de alguma forma né colocar tropeços na sua vida e a reação de Paulo seria outra mas isto aqui servo do Deus altíssimo afagava o ego né puxa vida é isso mesmo tá falando a verdade fala mais alto gostei de ver é isso aí são coisas pequenas que nos perturbam não são as coisas grandes preste atenção nisso o que nos perturbam são coisas pequenas são pequenos elogios são pequenas situações até mesmo agrados mimos mas aquilo vai 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 meu Deus do céu eu já tô ficando chateado tô perturbado e aí Paulo toma uma atitude Paulo toma uma atitude naquela hora irmãos ele perturbado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela e na mesma hora saiu pronto não tava perturbando não tava incomodando pronto tá resolvido o problema o Espírito saiu se era um Espírito maligno que perturbava que usava aquela mulher não tem mais graças a Deus o Espírito foi embora tem mais perturbação não daqui pra frente é só bênção mas só que essa mulher irmão ela dava lucro a alguém pelo seu espírito de adivinhação ela dava lucro e quando as pessoas com quem ou pra quem ela trabalhava viram-na liberta ela sem aquela capacidade supostamente espiritual que ela tinha de adivinhar aquele espírito de adivinhação saiu e a mulher voltou a ser uma pessoa normal porque adivinhação a Bíblia condena porque é pecado nós não fomos capacitados pra adivinhar não adivinhar não vem de Deus Deus ele revela claramente Deus ele mostra claramente Deus ele fala claramente você não precisa ir atrás de alguém que adivinhe isso ou aquilo não você tem a palavra de Deus que é o caminho reto de Deus pra sua vida é só ler a palavra e aí está o processo de Deus todo o propósito de Deus pra sua vida e essa mulher ela agora está em seu sã juízo não tem mais aquela capacidade que julgavam ter enfim e aí os homens prenderam Paulo e Sila os levaram a uma praça a presença dos magistrados apresentaram aos magistrados e disseram esses homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade nos expõe costumes que não é lixo receber nem praticar visto que somos romanos e a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados rasgando os vestidos mandaram açoitá-los com vara e havendo lhe dado muitos açoites os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança o qual tendo recebido tal ordem os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco você tem razão para dar glória a Deus por isso? nenhuma mudou tudo a viagem foi muito boa a recepção excelente o culto na casa da irmã Lídia meu Deus tudo muito bem Macedônia é isso mesmo eu estou no centro da vontade de Deus puxa vida nunca deu tão certo é isso aí aí alguém começa a perturbar alguma coisa começa a perturbar meu irmão minha irmã eu vou te dizer essa noite em nome de Jesus esteja pronto para sofrer por amor a Cristo porque daqui para frente algumas coisas vão nos perturbar vão nos perturbar e perturbou a Paulo de tal modo que ele tomou uma atitude e repreendeu e de repente a cidade que recebia a cidade que acolhia a cidade que parecia ser o propósito de Deus se levanta contra eles os magistrados levam para a praça e dizem tudo olha vieram para cá são judeus nós somos romanos porque Felipe era uma uma cidadela romana né estava ali um contingente romano era a primeira cidade da Macedônia enfim esse camarada e Paulo também era romano enfim perturbou tudo aquilo que parecia ser uma benção tornou-se aos nossos olhos aqui uma maldição meu Deus do céu o que foi que nós fizemos Paulo chega na cidade vai para a praça vai para a beira do rio ora Deus abre a porta opera milagre tudo direitinho tudo certinho a visão o navio a viagem e no verso 23 24 eles estão num cárcere interior e amarrados os pés num tronco será que nós estamos preparados para uma virada dessa na nossa vida nós estamos preparados para quando tudo dá certo nós estamos preparados para quando tudo dá bem nós estamos preparados para quando tudo acontece nos conforme tudo direitinho tudo acertadinho tudo bonitinho aí vamos olha isso aí graças a Deus Deus está comigo e quando tudo se transforma quando tudo muda quando todos se levantam quando tudo se se mistura ali se mescla e cadê a igreja que não veio defender cadê a irmã Lídia que não veio defender cadê o povo eu só sei que Paulo e Silas estão sozinhos à mercê de magistrado do povão da cidade e aí de repente eles estão sendo açoitados com varas e falou olha esses camaradas são perigosos não sabemos de onde vem essa raça aí amarra prende chama o carcereiro cuidado com esses dois sabe que esses dois são tremendos mas o que foi que esses dois fizeram eles repreenderam o espírito imundo que estava naquela mulher eles resolveram tomar uma atitude com aquilo que estava perturbando e quando você toma uma atitude com aquilo que te perturba meu irmão prepare-se prepare-se ah tem alguma coisa me perturbando ou você deixa te perturbar pra frente pra sempre ou você toma uma atitude quando você toma uma atitude prepare-se prepare-se porque as nossas atitudes vão das nossas atitudes vão depender as nossas derrotas ou as nossas vitórias e nós precisamos estar pronto pra esse momento e de repente aqueles homens servos de Deus estão num cárcere interior e seguros nos pés no tronco e agora não tem mais jeito agora é esperar a morte agora é esperar o juízo o julgamento sei lá mais o que virá sei lá mais o que me acontecerá estava indo tudo tão bem a minha vida uma maravilha missionário de Deus chamado por Deus tive um sonho eu vim atrás desse sonho eu fico correndo atrás de um sonho parecia que tudo ia bem na minha vida mas de repente virou de cabeça pra baixo e nós estamos vivendo esses dias irmãos esses dias tudo vai bem e de repente tudo vira de cabeça pra baixo talvez você saia daqui essa noite com essa palavra no seu coração vai dormir aí você vai ter um sonho pela manhã você vai acordar feliz contente alegre satisfeito e fala puxa que sonho lindo que Deus me deu eu vou correr atrás desse sonho e quem sabe na terça na quarta ou na quinta sei lá que dia mais você vai estar como eles sem saber porque você vai estar num cárcio inferior amarrado dos pés num tronco tudo muda tudo vira pelo avesso e nós temos que estar preparados pra isso irmão tem muita gente que está na igreja achando que servir a Deus é aquele negócio né nós somos de Deus e nada nos acontece sabe nada nos sucede se sucede alguma coisa é porque sei lá é alguma coisa que veio não sei de onde coisa do outro mundo não irmão a Bíblia diz que o que sucede a um sucede a qualquer um Deus manda chuva sobre justos e injustos ele manda o sol sobre bons e maus sabe Deus está pronto pra fazer a sua vontade na vida de qualquer um e permitir que situações aconteçam na vida de qualquer um tudo virou a viagem foi perdida o culto na casa de uma Lídia sei lá como é que está os crentes que viram aqueles dois missionários apanhando ali na praça ficaram olhando meu Deus e é vara mesmo vara e eles falaram meu Deus cadê o senhor que podia socorrê-los aí cadê eles falaram que tem um anjo que guarda cadê esse anjo tem anjo não pau vai quebrar mesmo tem anjo não e de repente eles estão num cárcere preso amarrado amarraram as mãos amarraram os pés procuraram um lugar lá no interior da prisão um lugar mais baixo possível certamente um lugar fedido um lugar úmido um lugar o pior possível e os colocaram lá e o que você faz hein o que você faz meu irmão Deus pôs essa palavra do meu coração sabe por que que nós estamos pregando aqui sobre o Espírito Santo e aí a gente fala muito sobre o Espírito Santo temos incentivado a igreja a buscar o Espírito Santo a ser cheio do Espírito Santo a viver uma relação de intimidade maior com o Espírito Santo começar a buscá-lo para a nossa vida porque o Espírito Santo faz parte da nossa vida ele não pode ficar ausente de nós um crente sem o Espírito Santo ele não consegue coisa alguma e por que que precisamos tanto do Espírito Santo por que para quando as coisas virarem de cabeça para baixo na minha e na tua vida o Espírito Santo nos dá força para louvar adorar e bendizer o nome do Senhor numa situação dessa qualquer homem normal qualquer pessoa normal eles reclamariam eles sei lá murmurariam duvidariam do Deus que os mandou aquele lugar certamente os dois ali agora diriam um para o outro está vendo onde está o teu Deus o outro é isso aí a ideia foi tua e você falou que Deus te deu uma visão essa visão não foi de Deus foi do diabo e não sei o que e aí pronto e daqui a pouco você ia ler em Atos dos Apóstolos e perto da meia-noite Paulo e Silla quebraram um com o outro davam cabeçada davam ombrada no outro xingavam o outro com a morada do outro gritaram com o carcereiro carcereiro nós não somos crentes não só o Senhor é Deus mas vejam bem esses dois homens irmãos são pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que estão indo na direção de Deus do propósito de Deus quando antes deles antes deles entrarem aqui de ter essa visão olha bem o versículo 16 aqui ó versículo 6 e 7 passando pela Frígia pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia o Espírito Santo estava ali com eles eles queriam isso não vai não vai não vai mas não é possível Espírito Santo nós não podemos ir não aí chegaram em Mísia e tentaram ir para Bitinha aí o Espírito de Jesus não permitiu não vai não queremos você em Bitinha pelo amor de Deus Espírito Santo deixa não vai para Bitinha não passaram por Mísia desceram a Troas meu Deus do céu o Espírito Santo está nos cercando ele está querendo nos conduzir para um outro lugar que a gente não entende aí chega a visão acordam de manhã o navio está esperando a viagem maravilhosa a cidade aberta Lídia aceita Jesus culto na casa de Lídia uma bênção e de repente você está amarrado açoitado acorrentado você está jogado no buraco e onde é que está o Espírito Santo nessa hora se sou eu o Espírito Santo está no primeiro vem cá Espírito Santo olha o que você me arrumou quando eu quis ir para para a galáxia você me pediu quando eu quis ir para Bitinha você não deixou tu me jogou nesse buraco a culpa é tu mas o Espírito Santo ia dizer o que? o que o Espírito Santo ia dizer? eles tinham o seu direito de reclamar mas um homem uma mulher cheio do Espírito irmão haja o que houver acontece o que acontecer ele não vai murmurar do Espírito Santo porque quando você conhece o Espírito Santo você confia nele você acredita nele não importa não importa se ele está te conduzindo aparentemente para uma derrota o Espírito Santo é capaz de te colocar num buraco é capaz de te deixar te açoitar é capaz de deixar prender o teu pé para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida pois ele deixou ele não livrou Paulo na praça ele não livrou dos açoites ele não livrou das acusações onde está o Espírito Santo nessa hora meu Deus ele permitiu tudo até o limite Deus vai te provar até o limite até o limite irmãos Daniel perguntou para o Senhor Senhor nós estamos vivendo um tempo difícil aí agora que tempo é esse é um tempo do fim aí no capítulo 12 versículo 9 de Daniel o anjo falou para ele vai Daniel porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim e naquele tempo do fim ele disse muitos serão purificados e embranquecidos e provados mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá mas os sábios entenderão o ímpio não entende prova o ímpio não entende ser purificado embranquecido ímpio não entende não irmão quem entende é eu quem entende é você que Deus te chamou Deus te colocou o Espírito Santo na sua vida você precisa entender que o que está acontecendo não é o homem simplesmente é Deus tratando contigo para que ele seja glorificado na sua vida Deus permite e Deus permitiu recebida recebida a ordem lançaram no cárcere amarraram os pés no tronco e aí as nossas atitudes vão determinar vitória ou derrota perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam o que que eu posso fazer numa hora dessa aí é que está a diferença de quem tem o Espírito e quem não tem quem tem o Espírito irmão se acalma quem tem o Espírito se tranquiliza você já leu o Salmo 46 verso 10 o que que está escrito lá não lê a Bíblia não olha pra Bíblia não olha pra mim e fala lá está escrito assim aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus quando você estiver sendo provado em vez de você se agitar se perturbar se aquiete sossega o teu Espírito Deus está no controle da tua vida o Espírito Santo não te desamparou nem vai te desamparar acalma o teu coração porque Deus quer ser glorificado você é filho de Deus é pra glorificar o nome dele e perto da meia noite não tem remédio não tem jeito eu acho que era Paulo Sila que tinha um celular eu não sei foi confiscado o celular não dava pra ligar pra mandar um e-mail pra igreja de Jerusalém o cárcel lá não tinha internet não tem sinal né tem não se alguém perguntasse pra Paulo e Sila pra Paulo e Sila lá pra igreja lá de Jerusalém onde é que andam aqueles dois ah irmão aqueles dois são uma benção soube que Paulo teve um sonho e pegaram um navio foram pra Macedônia estão lá pro lado de Filipe olha eu soube que já abriram a tua igreja a casa da irmã Lígia a igreja da irmã Lígia uma maravilha é a notícia que a gente tem por aqui e tem outra não irmão tua benção ih, aqueles dois ali vão longe os dois estão acorrentados surrados amarrados num buraco e o que que você faz numa hora dessa quando tudo vira de cabeça pra baixo hein virou virou e aí irmão virou o que você faz perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus lê de novo isso e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus irmãos aqui está receita Deus está dizendo pra você nessa noite quando você passou passou o dia tribulado quando você tiver um dia tribulado terminou está chegando a noite seis horas sete horas oito horas a tribulação não sossegou sei lá está tudo de cabeça pra baixo meu Deus vai ser mais uma noite daquela Senhor já passei a noite anterior eu já passei a antes da anterior Jesus eu não sei mais o que está acontecendo na minha vida irmãos experimente fazer algo hoje hoje perto da meia noite antes que esse dia termine antes que esse dia acabe experimente cantar e orar a Deus está tudo de cabeça pra baixo gente o que você quer fazer já virou já já emporcou já apanhou já fez o que tinha que ser feito não tem jeito não então atente pra palavra de Deus é perto da meia noite isto é não deixa o dia virar mais um dia Paulo e Silas tinham tudo pra passar mais uma noite de aflição mais uma noite de angústia vai que horas são meia noite então é uma hora e duas horas e três horas e seis horas daqui a pouco vão trazer um cafezinho pra gente vamos esperar o cafezinho vamos ver o que Deus faz irmão experimente você fazer mas pastor o que eu posso fazer numa situação que eu estou vivendo o senhor não sabe o que eu estou vivendo pastor o negócio está feio lá em casa eu estou numa situação difícil o barco virou emborcou sabe transbordou inundou alagou atribulou perturbou o que eu faço experimente hoje antes da meia noite orar e cantar o senhor experimente começar a adorar ao teu Deus na situação em que você está os verdadeiros adoradores irmão Jesus disse que eles adoram ao pai em espírito e em verdade não foi isso não foi isso Jesus disse agora Jesus não disse onde Jesus disse assim os verdadeiros adoradores adorarão o pai espírito e verdade numa igreja com ar condicionado com a cadeirinha bonitinha e ali perfumadinha arrumadinha você adora aleluia os verdadeiros os verdadeiros eles adoram a Deus em espírito e em verdade no meio da prova no meio da luta amarrados açoitados difamados caluniados os verdadeiros adoradores irmão estão ali sabe está morrendo a coisa está difícil mas você está adorando você está louvando você está glorificando a gente canta isso a gente lê isso mas não pratica isso esses homens resolveram irmãos orar e cantar duas coisas que qualquer um de nós sabemos fazer Paulo era um teólogo um doutor da lei aí imaginemos agora que perto da meia noite Paulo olhava para Silas e a Silas só tem um jeito já que nós estamos amarrados aqui eu vou te ensinar teologia mas vamos eu vou te ensinar Silas presta atenção Péu é Deus Logos é estudo então Silas teologia é o estudo de Deus repete fala para mim não é hora de teologia o que eu posso fazer você sabe orar você sabe orar é só isso que Deus quer você sabe cantar alguma coisa alguma coisa você sabe cantar precisa ser um hino inteiro não dez estrofes ai meu Deus eu só lembro da primeira não importa repete essa primeira dez vezes cante você sabe cantar alguma coisa cante você sabe orar alguma coisa ore porque eu te garanto pela palavra de Deus que quando você tomar essa atitude a tua vitória virá em nome de Jesus experimente isso igreja experimente isto a bíblia diz no versículo seguinte já acabou chega amanhã tem mais de repente de repente ninguém sabe explicar ninguém sabe dizer como sei lá como é foi eu estava cantando um hino que hino foi nem lembro mais eu estava orando orando como sei lá orei Senhor Jesus ei-me aqui outra vez diante de ti abro meu coração acho que era isso que eu cantava de repente para Deus agir Ele só espera essa atitude de nós tem pessoas que vivem a vida toda amarrada emborcado de cabeça para baixo virando a tribulação a tua vida meu irmão Deus pôs essa palavra no meu coração para te dizer essa noite antes da meia-noite hoje você vai cantar e vai orar e Deus vai fazer algo porque de repente que Deus faz não está ruim não está difícil então experimente fazer o que eles fizeram a receita está aqui experimenta fazer o que eles fizeram experimenta aí experimenta forai cantar só isso as vezes a gente fica imaginando que Deus vai exigir de nós tem pessoas que botam as coisas na cabeça aí fica falando assim mas pastor eu acho que e não sei o que que se eu fizer não sei o que que se eu for não sei para onde que eu virar não sei o que de cabeça para baixo aí Deus e tal aí vem o profeta Miqueias aqui no capítulo 6 e no versículo 8 ou melhor vamos ler o 6 o 7 e depois o 8 escuta o que eu vou ler Miqueias está aí falando para o povo de Deus povo atribulado Deus fez subir o povo do Egito tirou deu vitória enfim aí o povo fica perguntando para Deus o seguinte com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo com o que com o que vamos pensar para Deus me dar vitória como é que eu me apresento diante de Deus virei perante ele com holocaustos com bezerros de um ano talvez se eu arrumar um monte de bezerrinho por aí de um ano né fizer um holocausto botar uma fogueira queimar aquela bezerrada aí Deus vai sentir o cheiro da fumada ah que glória agora eu vou dar vitória aí o profeta falou e caramba não é isso que Deus quer será que o Senhor se agradaria vende milhares de carneiro em vez de oferecer bezerra eu vou oferecer carneiro milhares eu vou vender minha casa Edinaldo vende tua casa compra milhares de carneiro que aí tu vai ver não serve não adianta então vai ser dez mil ribeiros de azeite vai ter azeite pra lá misericórdia é isso que Deus quer Deus gosta de azeite eu vou arrumar dez mil ribeiros de azeite olha Senhor recebe a minha oferta e azeite pra dar e vender o profeta falou também não presta ai meu Deus o negócio tá feio como é que eu saio dessa situação já sei eu vou dar o meu primogênito pelo meu pecado ah vou eu vou porque o que eu tô passando é pecado e daqui é espreto feio esquisito sei lá é pecado bravo então eu vou pegar o meu primogênito e vou eu te enforco garoto mas eu saio dessa situação a culpa é tua não adianta fulto do ventre pelo pecado da minha alma não adianta ai vem o verso 8 ai o profeta diz assim ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti se não que pratiques a justiça que ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus não tem sacrifício aqui não tem oferta aqui não tem ripeiro não tem azeite não tem ovelha não tem carneiro não tem nada irmão Deus está pedindo atitudes eu não quero sacrifício eu não quero carneiro eu não quero ovelha eu não quero nada o que você quer pelo amor de Deus o que você quer o que eu quero que você pratique a justiça que você ame a beneficência seja benigno e que você ande humildemente com teu Deus não seja arrogante coloca Deus em primeiro lugar na tua vida o que que Paulo e Silas podiam fazer naquela hora meu irmão o que eles podiam fazer misericórdia amarrada acorrentado é uma coisa que eu e você podemos fazer hoje ainda orar e cantar tão simples na cabeça da gente a gente fica imaginando não é que dependendo da nossa situação pra Deus resolver aí amanhã eu vou sair de casa eu vou tomar uma atitude eu vou nada disso Deus pede de ti nada disso Deus pede de ti ele só tá esperando você orar e cantar você já orou e cantou já você já orou e cantou preste atenção em nome de Jesus você já orou e cantou é só isso não inventa moda não acha que Deus se agrada disso que Deus se agrada daquilo não ele só quer ouvir você orar e cantar mas pastor a situação tá feia ore e cante a situação cante e ore a situação ore e cante mas o senhor não conhece não cante e ore é só isso faça isso hoje antes da meia noite não deixa pro dia de amanhã não a tua atitude hoje pode ser uma atitude de vitória também se você achar que isso aqui não vale nada que eu inventei essa história pastor hoje quis enganar a gente mais uma vez vá pra casa durma em paz e continue com seu barquinho emborcado mas se você fizer o que a palavra de Deus manda eu te garanto pela palavra que vai vir que vai vir alguma coisa da parte de Deus em teu socorro fique de pé comigo nessa hora